Fala galera, beleza? Aqui é o Endocef do canal Endocef TV e estou trazendo esse vídeo para pedir uma coisa O canal está precisando urgentemente de alguém que edite vídeos Então se você tem interesse em contribuir com a edição de vídeos Por enquanto o pagamento vai ser uma Premium Time no Tibia todo mês Então se você quiser ajudar você vai ser recompensado, você vai ganhar uma Premium Time do Tibia Que é o máximo que eu vou conseguir dar por hora Ou seja, o que eu consigo fazer agora é te dar uma Premium Time por mês Além é claro de ter seu nome, etc. Você coloca no final do vídeo, editado por tal pessoa Eu coloco seu link, seu canal na descrição, você vai receber a sua divulgação Além da Premium Time, obviamente você ganha aí a sua divulgação Então se alguém quiser ajudar no canal, manda um e-mail Ou fala comigo no Skype, se você quiser editar os vídeos O pagamento da Premium Time vai ser realizado a partir da segunda semana que você ajuda Porque eu já pedi gente antes, eu dava a Premium Time no primeiro dia E a pessoa caía fora em 3, 4 dias Então para isso não acontecer de novo, eu vou dar a Premium Time a partir da segunda semana Porque eu acho injusto dar no final A pessoa às vezes ficar com medo que não vai receber Mas com duas semanas você já fez alguma coisa pelo menos Então tá certo, eu tô te pagando Então vai ser mais ou menos assim A Premium Time você vai sempre receber na segunda semana Mas é isso, se você quiser ajudar Você manda um e-mail para mim que é Andrel Gaming, ou seja Andrel, A-N-D-R-E-W G-A-M-E-I-N-G Arroba gmail.com Ou você pode falar comigo no Skype que é Copy Caetano O meu e-mail e o Skype estarão na descrição desse vídeo Se você quiser ajudar O máximo que eu vou poder te dar é uma Premium Time É divulgação Mas fica aí, se para você é o suficiente É o que eu posso dar Então é isso, valeu galera Um abraço, até a próxima e fui!